Fala galera, vamos começando mais uma aventura de Janete! Sei lá Janete, em Dead Island, moça feliz, vamos lá entregar quest feliz. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, é a tal da Meg, que o Coisa falou, Waypoint, whatever, eu sei que a tal da Meg, que o Moco falou, que é fácil achar, não achei fácil achar não. O que eu estou fazendo aqui? Ah, tem aquela quest do álcool para dar para o Moco. Tá bom, level up. Tá bom, level up. Tá bom né. Opa, dificuldade hard. Ou seja, é nessa hora que a gente vai ter que fazer um monte de side quest, né? Vou falar com aquele sujeito ali. Ih, a mulher fala a mesma coisa. Ela tem que entregar essas garrafas. Tá né, vou entregar o Goró lá para o Feliz lá. E eu esqueci de evoluir. Levo 3. Fury. Hum. Vamos lá, Blade Fighter a gente já tem agora. Vampire. Kills, Gains, Estamina. Hard Knocks. Increase, Estamina, Costs, When Fight, Groups, Enemies. Ah, isso aqui é legal, ganha mais estamina, né? Vamos ver essa aqui. Boost Skills leads to Damage Force Handler. Não, 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 não. Vamos ver essa aqui dá mais inventário. É, isso são umas paradas legais assim também. É meio tenso assim, vai ter que ir distribuindo para prender um pouco o jogo, né? Ops. Desculpa. Lifeguard. Ah, peraí, vamos por aqui que eu tenho que entregar as biritas. Umas biritinhas. Poué, agora ele é o 3 assim? Ops. Ops. Ah, não tem nada errado com ele, achando o fato que ele tem mais cabeça. ela recupera esse caminho um pouquinho e agora já tipo galera já é nível 3 agora agora eles também dão mais XP os zumbis vão ficando mais fortes também você ganha nível mas eles também ganham interessante interessante o que que é um waypoint? deixa eu ver uma coisa aqui será que é exatamente o waypoint aqui? deixa eu ver uma coisa aqui eu quero saber depois como é que eu salvo nesse jogo se é que tem seio assim vamos achar o bebum? deixa eu ver aqui vamos achar o bebum e não cara acho que o bebum tá ali dentro né é eu realmente acho que eu acho que já vim aqui né mas tá bem eu achei legal o negócio de survival que aí você vai tipo tendo mais elementos né talvez tem algo que podemos usar acho que eu tô tendo que ser obrigada tipo e agora é a loirinha do mal malandro é o que é o que é mais difícil apontar esse waypoint mano deve ter alguma com porquê assim não é possível Eu sei que tá surgindo mais um vídeo Agora é, vamos lá Sei lá, seja lá que for, o jogo tá me sacaneando Ah, tá, eu posso, tá bom, finge aqui É que a gente pode marcar assim as paradas Abafa, finge que ninguém viu A gente ganhou Bem, eu só posso falar fala no jogo, né Eu acho que ele não percebeu que eu estou jogando O senhor está pagando o mico Olha que legal essas pessoas da piscina Não tem mais aquele sujeito legal, não? Oi, tudo bem? Ih, a minha arma maneira tá indo pro saco, hein Eu não quero gastar minha arma maneira, não O que é que você está acontecendo? Ah, dá um pesão nesse cara Os cara feão né Toma no bumbum pra prender Você foi muito mal Por que que ficou esse bagulhete aqui assim? Ah Não sei nem se eu tô precisando disso ou a gente bebe Ó, deixa eu ver que tem aquele zumbi feliz ali dentro Ah, vai assim mesmo Quebrar logo Já vira esse porradão Fica de quarto Ainda me dá XP Tomar um banho né Pô, isso aqui, esse jogo tem que tomar muito cuidado Porque é Vamos sair pegando infinitas paradas assim né Vamos ligar a musiquinha então Pô, eu tô indo tão longe assim da parada Já vou dar um pico down Não Toma Tá vivo ainda É, eu acho que vou ter que Deixa eu pegar aquela outra coisa no lugar ali Que essa aqui já tá meio lixosa hein Não dá bireta pro malandro Tem que ver primeiro se não tem os maluquinhos do mal aqui né É sempre vale dar uma olhada Com certeza Galera gente, de cash de novo Os figurantes Os figurantes Muito dois Fala com o sujeito O cara não cansa de beber não Não dá uma olhada Aqui já vê ficou toda Tá, pra ir jogar uma coisa aqui Já fiz aquela então Essa aqui é Quero ver detalhes Hã O follow James Sei lá Vamos seguir essa aqui Porque aí se inventa assim umas quest meio Que diz que é fácil mas tu não faz a mínima ideia onde tá né Então peraí, deixa eu olhar aqui o mapa aqui Pô, isso é longe hein A gente vai ter que ir lá Daqui a forma a gente dá uma explorada no mapa né Pra segurando mais coisa né Deixa eu ver aqui o tempo Só que eu antes vou dar uma pausazinha Ó Por aqui Sem comentário Bicão 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 Sei lá Pergunta pra ele de novo Que ele te responde na próxima E ali o maluco feliz Olha que cara feliz Olha que cara feliz Não dá pra dar chute no sujeito Deixa eu dar um chute na bola agora Joga bolinha vai, joga bolinha vai Bem gente então a gente continua No próximo vídeo das aventuras de Janete Em Dead Island Até a próxima Fui E aí